Olá povo! Estamos aqui no... Tu não vai dizer... Não sei falar o nome... Da Distinguished Gentleman's Ride Distinguished Gentleman's Ride DGR Para os mais íntimos DGR é muito mais fácil Música Pô, tem até um sidecar aqui Entrudinho Música Música Iss Porque Mais um, espera aí filho Bom, olha pra cá Isso, agora tu me ajudou Gisele Tá 覧-se comprou um pouquinho mais Tem Harley também ó Esse truque tem que ter show Que caralho Olha essa GT Interceptor da Pri, não é do José Olha só a CB400 Dragstore Essa é a galera que vai se divertir no rolê Fazendo a escota da galera Corre pra cima, corre pra baixo, fecha a sinaleira Abre a sinaleira Faz o pessoal passar Faz o pessoal dobrar A zênica nova da FTC Muito show Briefing Do passeio seguro A gente vai passar algumas orientações Antes disso eu agradeço aos senhores Pelo convite novamente Acho que é a terceira, quarta edição Que a gente tá participando desse evento Pra nós é muito gratificante Passar algumas instruções de segurança Nós vamos deslocar aqui Coluna por dois Perpendicular Camarada da frente E o camarada de trás Roda dianteira na traseira Ali do camarada da frente Então Estamos aqui com um dos organizadores A minha pergunta é Como é que se pronuncia o nome do evento? Vai Thiago O Thiago que morou Estudou e morou no exterior Como é que é? Mais ou menos Tentei Que screwed Tá ligado Há confusão Olha o formigueiro Olha aquela CB400 lá Agora sim Olha a viseira aberta Quem se diverte é a IPTC Para cima e para baixo, correndo Para trancar as ruas Esse é o trampo dos batedã, né? Moto escolta E o lance aqui para quem está rodando No trem, digamos assim Fila dupla intercalada E se possível, não desvindo os buracos Não desvindo os buracos de Porto Alegre Olha aí, ó Distinguência Distinguência Distinguished 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 Gentleman Gentleman Gentleman's Ride Gentleman Ride? Ride? Alemão Ride? não distingue 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 gentleman's ride ou algo assim é dgr fazer um evento que o pessoal bota sua roupa mais bonita né bota a fachota que nem de meu amigo alisson pega sua clássica a sua moto clássica sua moto custom pega sua café racer a sua scrambler a sua prate a sua tracker sou bober a sua chopper e até a sua harley a sua cruiser e venha no evento aqui que eu tô convidando você provino evento que o vídeo só vai sair depois do evento né mas ano que vem tem de novo venha no ano que vem se você não veio nesse de 2022 mas é um evento para ganhar fundos em prol da pesquisa contra o câncer de próstata ea saúde mental masculina então passando aqui pelo pelo piloto né pelo projeto de aeromóvel de porto alegre muito antigo isso aqui e aqui tá o a usina do gasômetro a polvilha nossa pode triumph royal enfield harley moto custom não galera pode vir qualquer moto pode miguel pode vir street pode vir naked pode vir speed pode vir quem quiser um evento aberto a princípio é pra ser porém o movimento se iniciou com o pessoal das motos clássicas né botar um figurino bonito sua melhor roupa né seu melhor traje como eles costumam falar e faz esse passeio bacana aí pelas cidades do mundo afora e aí 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 Com licença, que horas são? Olha, olha aqui. Que horas são, por favor? Vou puxar aqui, olha. É, meio de 10. Muito obrigado. Eu acho que está errado o meu relógio. Sentiu a presa do relógio? Eu acho que está errado o meu relógio. Me humildem. Eu acho que está errado. Eu acho que está errado tudo. Somos casos que eu sofra em frente. Eu acho que estáabele. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E bora Acabou o DGR Na verdade vai ali até mais Às 9 da noite Se tem programação Mas pra nós já era Teve uma palestra ali Com o doutor Felipe Sobre a saúde do homem Que foi bem bacana Cuidem da sua saúde galera Show preconceito Faça o exame Ha, ha, ha Ha, ha, ha Woo Boa noite!